Meu amigo da TVC Futuro, a bola vai rolar aqui no segundo tempo na semifinal da Copa Inimigos da Bola Real Matismo 2 que joga de verde, Verminoso que joga de amarelo 1 Semifinal da Copa Inimigos da Bola, quase quase aí Chega o empate do time dos Verminoso, Gonzales Quase quase só bateu o centro, o cara queimadinha fazendo gol chutando com as feridas E aí Gonzales, expectativa de empate aí dos Verminoso ou vai ter uma goleada maior, Gonzales? Tem tudo pra empatar, o time tá jogando bem, logo logo toma o quarto, quinto Tem bola aqui no segundo pau, sobe Neblina, faz o perigo do, bateu O cara queimado, tocou de lado, Kiki Kiki fura a linha ajudando o pé do Gandula A bola vai forte demais, vai ficando ali nos bastos do goleirão Rua que tem pressa agora, joga aqui na frente, sobe Paulinho Cangaceiro contra a qualidade, deixa a Brancada sair, a bola vai saindo Bola aqui para o goleirão Lagarta, sobe na cotovelada, sobe ali, Bery Neblina, joga forte demais, a bola corre muito e vai saindo ali Cangaceiro não tem domínio, sobe ali o Verminoso Galera, também temos o apoio do Renato França lá em Piripiri, no Piauí Também temos o apoio da Farmácia Betanha, de Betanha Da Pizzaria Capriciosa Da Pizzaria Capriciosa também, de Betanha Do Pica-Paula no Rio de Janeiro, do vereador Toninho Izid de Croatão E da Veloz Bugger, lá no centro do Rio de Janeiro, lá do Candim Do Barrão e do Bumbum Chega cara queimada, Del vem fazendo a proteção Foi atropelado ali, cara queimada, pede pênalti O hábito diz que não é nada, só apenas falta, Godales Pênalti, o primeiro pênalti que vai ter na RP foi esse daí Galera de Beberim, Bito Bé, Copenal Vivo Cristiane Gomes, não perde o jogo na tela da TVC Futuro Foi atropelado ali, o Bérim, o hábito dá apenas esse Porque até o Bérim fica pedindo falta, não é o Bérim não É o Bérim, fica pedindo falta O hábito falou que só é falta se pisar na língua Fica ali amarrando a chuteira, fazendo aquele migué Vencendo o jogo Indo para a grande final da Copa, inimigos da bola Rebola no segundo pau, sobe, chaga dois A bola corre, mas vai ser no novo lateral para os verminosos Estamos usando a internet da Guaraciaba Net O melhor provedor de internet da Aranjão Guaraciaba Net Vamos para a Vitória Gomes Ela que não perde um jogo na tela da TVC Futuro Juan, tirou, afasta o jacaré Fezes Fezes gira para o lado, gira totalmente certo Está no manual, gira para a frente do próprio gol, Gonzales O Fezes está lendo o manual feito do jeito certíssimo O jogo está dois a um para o time de verde É o real matismo De amarelos, verminoso perdendo Chega Du, chega na voadora Foi puxando pela perna Ela vem batida com a gata Furou Vai para a pressão Cara queimada Cara queimada puxa para a perna quinhota Pode bater no gol Bate ali, chuta só no bico da chuteira Paulinho Chega, chega doido na marcação ali do Paulinho Vem batida cruzada Du, afasta o perigo A bola vai saindo, é escanteio É escanteio ali para o time do Do real matismo Galera, não deixa o cangaceiro nem bater um escanteio O cangaceiro parece que joga com vergonha Até de correr, ele correta o tímido E a fera cangaceiro número 18 Aqui do time do real matismo O jogo está dois a um Vem bola para a área A bola vem do primeiro para o tiro O goleirão lagarta Agora vem contra o ataque ali dos verminosos Zézinho com o pedaço de biscoito Tocou no meio Chega Leandro dos Pastel Kiki Budaço Toma de carrinho na perna O hábito vai lá e Para o jogo Bola para o real matismo Quique Budaço Usando a experiência Ganhando tempo para o adversário Está perdendo e está fazendo cero para o adversário Está certíssimo Está no manual também Leandro dos Pastel De vento na bola Homem das bolas parada E bola aqui no primeiro pau Tira a carinha queimada Peguei Bateu Agora vem contra o ataque do time dos verminosos O cara queimada Levanta a cabeça A bola explode no neblina Sobe verminoso Menor para o jacaré Mirão Puxa para a direita Toma de cotovelada Puxa para o lado Puxa para o outro E tenta a tabela Verminoso Tira a festa Já faz o perigo Leandro dos Pastel de Vento Deixou o verminoso no chão Bateu Bateu para fora Que bela jogada do Leandro dos Pastel de Vento Que pressão do time dos verminosos Que vai para cima Leandro dos Pastel de Vento Bate de coto aqui na frente Defende mais uma lagarta Que jogação na tela da TVC Futuro É copo inimigos da bola Cangaceiro Cangaceiro ali Vai correndo ali com o freio de mão puxado Cara queimada Ganha na velocidade Toma de bicota para fora O goleirão Juan fazendo cera Está certo, né Guzalho? Ganhando o jogo É, está errado Bota o jogo para circular Levando o time para a final Sobe cara queimada Sobe errado Mirão Bateu, bateu para fora Galera pegando pelo Gotenks O Gotenks já foi eliminado da competição Galera O time dele já caiu fora Lagarta Jogando o primeiro pau Tira a neblina Mirão abriu do outro lado ali Com o Evandro Guarda Duelo bom entre Evandro Guarda e Fezes O Evandro Guarda Está botando Fezes no bolso Bate de canhota Chega, Deó Drew Drew com tranquilidade Toca lá no pé do Deu Ele não tem o domínio Paulo Thiago Também acompanhando ao vivo Galera sempre pega o turno pela Fera Boringa Ela que está aqui Sendo grandula Vem batida Galera o gol dele Gol É dele, dele, dele Sempre ele neblina Fera de número 10 Ele está mandando esse gol para o seu sogro Gonzales E para a sua esposa A Grazi Toda a família da Grazi Que está com o penal vivo esse jogão Vem no cariba não Cariba não, verdade Não Por que, verdade? Porque é muito feio Neblina E o gol foi culpa do goleiro Lagarta Embora para Beri Fez ou corta a luz Fica cochilando lá no pé da Treva Fera Polinésio Alemão Alôzão também para o João Pedro Miranda Lá do Ipu Sobe Mirão 3 a 1 É o placar do jogo O time do Real Matismo vai Chegando na grande final Foi atropelado ali Chega doido Sobe Verminoso Verminoso Toma ele chapéu ali do Leblina Vai Verminoso Uma vez Vai Vai que der bobo para cima dele Cara queimada na cara do gol Toma ele de carrinho na perna Voadora na cara Marca qual falta aí, Gonzalez Só que tirou as feridas da cara dele O puxão Alôzão para o Cairo Lá de Itapipoca Alôzão para a galera de Paramoti Neblina é craque, galera Ele é do time do Andrade Esporte Um time em categoria principal, galera Só lembrando que sábado tem ele em campo Lá na Arena Croatá Defende o goleirão Juan Tamo ele de voadora ali na cara Galera apertando pelo Cício Doido Cício doido está aí Os redoros do gramado Cangaceiro Joga muito Tocou para trás No mirão Neblina Chega Deó Toma ele de carrinho É voa do guarda Batou ali na frente Tira 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 essas encomendadas de biscoito Cício doido está aqui Perto da lenda É a fera Cício doido que está aqui Dracena Dracena fica onde, Gonzalez? Dracena fica no Piauí Zou para toda a galera lá do Piauí Lá em Dracena Eles que não perdem o jogo na tela da TV Seve tudo Vem bola para a área Tira mais uma Neblina Fezes Vem fazendo um carnaval ali na zaga do time do Real Matismo Agora vem contra-ataque do time do Real Matismo Leandro dos Pastel de Vento Chega Neblina no carrinho Leandro dos Pastel de Vento de novo Levanta a cabeça com tranquilidade Pode vir em bola para a área Puxa para a perna canhota Batindo o primeiro pau Levanta o guarda Taca o bubu na cara do lagarta Pode, Gonzalez? Pode, pode Tacar o bubu na cara do goleiro Você já tacou, Gonzalez? Só o bubu na cara de algo do goleiro, Gonzalez? Não, não, não Não, Gonzalez Agora vem contra-ataque dos Verminous O cara queimado Bate o rastelinho Tira mais uma, Paulinho Essa puta corrida ali Cara queimada Na marcação dele, Pedinho Vem batida no primeiro pau Quique, perde mais uma Neblina É a fera Neblina número 10 Toque no meio Chega Drul Chega é bom É a TVC Futuro Acompanhando aqui a Copa Inimigos da Bola Tessa mané O que a faz já é 2023 Levanta a cabeça Bate aqui pra frente Deu, domina Chega Neblina Atropelou um Atropelou outro Melhor para o cara Queimada Vem batendo a chuteirinha Paulinho Zazin Na cara do gol Chegou Chegou doido Vem batindo Bateu, bateu Sobre o gol do goleirão Monte Alegre Monte Alegre Fica onde, Gonzalez? Monte Alegre Fica em Minas Gerais Passou pra galera de Minas Gerais Ele que não perde um jogo Na tela da TVC Futuro O cara queimada Vem batida Bateu, bateu pra fora Tiaguinho Um voz também Acompanhando ao vivo Jogo muito bom Na tela da TVC Futuro Galera Semifinal da Copa Inimigos da Bola Amanhã tem mais Amanhã outro jogão Time do PS Time do Gonzalez Contra o time do Do Falência Time do Joy Galera Grande semifinal amanhã Na Copa Inimigos da Bola 2023 Tem bola pra área Tira mais um Berim Berim jogando muita bola E o xerifão do time do Real Matismo Gonzalez Achou a posição dele Zagueiro, viu? Tá segurando a zaga sozinho Nós vamos pra toda a galera Bola de Cuiabá O Thiago Veloso Eduardo Silva Weber Filho Ele que tá lá no Afeganistão Tem contra-ataque Chega Evandro Guarda Drew Roba Jacaré Drew recupera Chega Mirão A bola vai saindo de lateral Para os Verminoso 3x1 É o placar do jogo É semifinal É jogação na tela da TVC Futuro Verminoso Dentro do Dible Chega Peguinho Beblina Toma Ligibico Dá pra fora ali A bola vai saindo É bola para os Verminosos Eurico lá no Amapá Companhia ao vivo Também esse jogão Também para o Raul lá de Catalão Diz que não pede o jogo Na tela da TVC Futuro Tocou de lado Leandro dos Partais De vento Pode bater no gol Puxar pra canhota Vem batido Olha o golaço Gol Foi, foi, foi Ele Leandro dos Pastel de Vento É o nome dele Puxa pra canhota Senta o sapato Na branquela Manda no alto No ângulo Um golaço Na tela da TVC Futuro Por apenas um ângulo Pra você curtir Na tela da TVC Futuro 4x1 É o placar do jogo Carimba, Gonzalez Carimba, nada Por que, Gonzalez? Porque é muito fio Leandro dos Pastel de Vento Mas ele deu um corte Sensacional no Fezes E mandou no ângulo Do goleirão Lagarta Leandro dos Pastel de Vento Dá um corte no Fezes E bate de canhota no alto Um golaço Paulinho Chama o Deó Já deixou o Deó Na saudade Vem batida pra frente Tira, Drew Neblina domina ali nos ossos Deó de novo Chega Paulinho Tome ele de chute Na perna ali Falta, Gonzalez Não respeito o pobre Não respeito o pobre do Deó Toda bola Vão pra quebrar Não foi nada Hoje tem promoção Lá no Leandro dos Pastel de Vento O melhor pastel da região É no Leandro dos Pastel de Vento A bola explode ali na cara do Bil Golos ali para o Ivan Lá dos Três Irmãos Ele que era goleiro, Gonzalez Bom goleiro aí pro sinal Deu pra mostrar as habilidades De goleiro aí o Ivan A altura também é muito boa, né, Gonzalez? É, 1,95m Minha fera, Ivan lá dos Três Irmãos Luzou pra toda aquela Lá de Santa Tereza Que sempre acompanha o Viva TV Esse futuro Luzou pra toda aquela Lá de Malhada Vermelha Mirão Abre do outro lado O goleiro dos Pastel de Vento Vai pintar mais gol Bateu Cruz Certo Cangaceiro Perde um gol Que nem minha avó perderia Minha avó que tem apenas 52 anos Que perdeu o último dente O Cangaceiro Tá passando Um vexame aqui No ataque do time Do Real Matismo, Gonzalez Hoje o Cangaceiro Não tá pra fazer gol não Já errou gols incríveis Minha avó também não erraria nenhum Suetão Também agulou Ao vivo Chega o Fez Toca errado Leandro dos Pastel de Vento A bola caiu no pé do Deus Puxa ali pra pé na canota Bate de canota no primeiro O Deu até agora Não tocou uma bola Pra ninguém, Gonzalez Nem toca E o Xaga Até tirando bola De lá da zaga Toma de carreira Ali na cauda Do Jacaré Cara queimada Toma de chute Embora no primeiro Gol Gol É dele, 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 dele Sempre ele Neblina Féria de número 10 Com esse gol Neblina vai Pegando a artilharia do campeonato Carimba, Gonzalez Carimba, nada Por que, Gonzalez? Porque a Multifil Neblina Um belo gol de cabeça Em cima do Lagarta Que engole Outro frangaça Uma noite Pra esquecer Do goleirão Lagarta Seis É, Gonzalez É 5x1 Mirão Chega no carrinho Paulinho É uma blitz Aqui do time do Real Matismo Tira o Fezes Jogar na frente Com o Deó Domina Já perdi umas contas Acho que tá 6x5x1 Galera que tá sentindo Pode ajudar Até ver se tudo Chega ali Zézinho Com o peda de biscoito Jogar na frente Com o Deó Domina Pode bater no gol Bateu A bola explodindo Vai saindo Galera Também estamos trabalhando No nome de Davi Construções De Croatá Nem da carne De Croatá Deputado Cavelinho Lá no Rio de Janeiro Galera que sempre Patrocina na TV Esse futuro Também temos Os nossos apoiadores Já a gente fala O nome de todo mundo Sobe ali Mirão Joga pra fora A bola Vai saindo ali Lateral para o time Dos verminões O time dos verminões Já tá entregue Gonzalez As baratas Já tava Antes de começar o jogo Fica Pauta bêbada Gonzalez Falou que tá 5x1 Todo mundo dizendo Que tá 6x1 Todo mundo falando Que tá 5x1 O Neblina fez 3x1 O Jacaré fez 1x1 E o Leandro fez 1x1 Que eu lembro Tá dando 5x1 Vem contra-ataque É vando guarda Levanta a cabeça Pode vir bola pra área Tira Neblina de bicicleta Tocou aqui na frente Leandro Neblina Vai pintar mais Gol Olha o gol Gol É dele 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 Sempre Ele Neblina Féria de número 10 Não pegou o gol Por causa da lenda Gonzalez Mas foi gol do Neblina 6x1 Carimba Gonzalez Carimba nada Por que Gonzalez Porque é muito feio Neblina Uma faia incrível Do goleirão lagarta Que nada pode fazer É jogaço Na tela Da TVC Futuro Semifinal Semifinal Muito equilibrada 6x1 É o placar do jogo Juan Joga aqui dentro Da Dara Neblina Dominando os ossos Pode vir batida Cangaceiro Olha o gol Gol Foi 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 ele Cangaceiro É o nome dele Uma chapada De longe Cangaceiro Manda-o Pro Fundo No gol 7x1 Carimba Gonzalez Carimba nada Por que Gonzalez O que é muito feio Cangaceiro Eu falei que o gol Ele ia sair E ele acordou Na hora certa Cangaceiro Manda pro fundo Do gol Uma sapatada Do time Do Real Madismo Pra cima Dos verminosos Esperava por isso aí Gonzalez Esperava Esperava Porque É muitos feios Jogadores E prefere pegar Quem na final Seu time Passa amanhã Também Gonzalez Não tem preferência Não O jogo amanhã Vai ser duriço Mais do que Esse de hoje Acho que tá uma mãe O time do Gonzalez Que é um dos favoritos Do campeonato O time do Gonzalez Que já foi campeão No ano de 2021 É Gonzalez Me bola ali pra área Defende ali o goleirão Juan Toma ele de chute Na perna Chagador de chute O goleiro ali O ato De jogo seguinte O time do PS Foi campeão Em qual ano Gonzalez 2021 né Exatamente Ano passado 2022 Perdimos na semifinal Amanhã É o encontro Dos campeões Dos últimos campeões Jacaré Taca a cauda Na bola A bola Vai sobre o goleirão Lagarta 16 minutos Desce Desce o segundo tempo 7 a 1 É a placa do jogo Sobe de cabeça Mirão Falha A bola vai sobrando Nos barcos O goleirão Juan Amanhã galera Semifinal O Real Falência Contra o PS Os dois últimos campeões O atual campeão É o Falência Cara queimada Galera Sempre perto Tendo pelo cara Queimada Galera Ele tava andando De moto Galera Caiu A moto Caiu por cima dele Com o motor quente Esfriou na cara dele Galera Pertando pelo Júnior Se for o Júnior Ele é do time Que joga amanhã Do Falência Kiki Budó Tenta bater no gol A bola vai sendo ali Em lateral Recuperar ali O cara queimada Domina Crack Joga muito Bate de controle Na frente com a Polinesia Chaga doido Atrapalha A Polinesia Lembra que já tava preparada Ali pra dar uma puxada Na branquela Chaga doido Tá atrapalhando O próprio time Pode, Gonzales? Pode Pode Já que ele não fez Nada aqui na zaga É atrapalando o ataque A goção pra galera De Parambu A feira natalício Teclas Tá bem acompanhando Ao vivo Galera Percatando pela Boringa Tá aqui ela Aqui a feira Boringa Mirão Bateu 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 pra fora Boringa Mandou um beijo Aí pro Gonzalez Gonzalez manda outro Também né Gonzalez pra Boringa Manda Beijo pra Boringa Aí a feira Boringa Nela que quando nasceu Chupou limão E até hoje Nunca desfez aí As caretas Na cara E a feira Boringa É escatão ali Para o time Dos Verminoso O que que joga Segundo pau Vamos lá para o Cício Doido Você vai acompanhar ao vivo Leandro dos Partal de Vento Puxou pra direita Puxou pra casa Tocou de lado Boringa Pintagão Tirou Goleirão Lagarto Vai pra pressão Tiro Zagueirão Drew Drew Faz o perigo Joga pra longe É lateral Para o time do Real Matismo 7x1 É o placar do jogo Vem bola Para a bola Vem no primeiro pau Sobe Lagarta Paulinho Puxou pra direita Bateu cruzado Jacaré Perdi Fezes Arrasta o perigo Fezes Um gigante O zagueirão Fezes Hoje o Fezes Tá jogando muito Tá duro Aí vai cair o Fezes O leandro Dos Partal de Vento Passa o Fezes No chão ali Vem com o Trataque dos Verminoso Joga muito bom Na tela Da TV Certo O cara que bateu Bateu cruzado Chaga doido Tá atrapalhando O time dos Verminoso Dois gols Já atira em cima Da linha Dá aquela cochilada Bairinho Vem pro ataque Agora tentar fazer Seu gol Já tentou Três vezes Fazer gol Contra O goleirão Juan não deixou Kiki Budaski Vem batida Deu uma pancada No poste Que pressão Do Zé Minoso Vai pra cima Deu joga no segundo pau O Deu não solta Uma bola ainda De um companheiro Gozales Exatamente Quer resolver Sozinho Deu E a fera Deu Chega Neblina Vem puxando Contra-ataque Chegou ali Na flitmirão Tabelou Neblina de novo Puxa pro lado Puxa pro lado Puxa pro lado Bateu Olha o gol Dele Goool É dele 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 Sempre Ele Neblina Que chocolate Do time Do Real Matizou Pra cima Dos verminosos 8 a 1 Gozales O Neblina Tá tomando Artilharia da lenda É só improvisório Quando for amanhã Nós somos eliminados E a ele Artilheiro sozinho E a Gozales Aqui nos comentários Da TVC Futuro Chega Barina Voadora Ele não deu Ele pede foto Abre do paraliso O jogo Já tem torcedor Indo embora Pagou ingresso Muito caro Apenas 50 centavos Já tom Indo embora Antes do Fio de jogo Polinésia Pé de bola Não pega a bola Não chega A bola vem fraquinha Cangaceiro Domina Pode fazer o seu segundo Do gol Tocou de lado Vai pintar Gol Neblina Gol É dele 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 Sim Ele Neblina Féria de número 10 Inacreditáveis 9 a 1 Numa semifinal Carimba Gozales Carimba nada O que é Gozales O que é muito feio Neblina Em 9 a 1 Isso é uma vergonha Pra humanidade Fala também para Evelyn Tomei a gola Viva esse jogão Robinson Jonathan Mandando ligar Você refletou É só tirar a remela Dos olhos Que você enxerga melhor Vem bola no primeiro Pá O Drew Quase quase Mete contra Ali A bola vai saindo É esse que eu tenho Para o time do Real Matismo 21 minutos de jogo Neblina 6 gols Da feira Neblina Fez 2 gols Para a família toda Ele prometeu 1 Fez 2 gols Para a igreja 2 gols Para a sogra 2 gols Para o sogro 2 gols Para o jacaré Que está jogando E a feira Neblina Sobe cara queimada Bola cai no pé do Leandro No pé do Leandro Dos pastéis de vento Já comeu Os pastéis de vento Lá do Leandro Já Já é bom É bom Bom Só é vento E massa Eu recomendo Recomendo Você que está de regime Quer emagrecer Vai no Leandro Dos pastéis de vento E coma aquele pastãozinho Chega ali Pedinho Leandro dos pastéis de vento Pedindo bola Bola não chega Kiki Budovski Crack Joga pouco Chega ali Evandro Guarda Mudou de posição Mas Evandro Guarda Foi para a zaga Não fez nada E o Berim Vem para o ataque Sobe Paulinho A bola vai sobrando O Juan Sai atropelando Fezes Leandro dos pastéis de vento Abriu Estou tocando aqui Com o Berim Crack Joga muito Pedala ali Para cima do Deon Já deixou Deon Para trás Berim Joga muito Vai pintar o gol Chega ali Verminoso Deon Deon pode bater no gol Bateu ali na frente Chega doido O Chega doido Está precisando se internar Gonzales Ele que saiu Saiu do hospício Esses dias Falou que estava tudo ok Está tirando bola ali Do ataque Esse daí Continua doido Foi para o ataque Está tirando bola Chega ali Zazin com o Betão de Biscoto Tabela ali Com o cara queimada Tem Zazin com o Betão de Biscoto De novo E bola para Chega Jacaré Mirão Agora vem contra o ataque Do time do Real Matiz Segura ele Que eu quero ver Garoto Vai para cima dele Leandro dos pastéis de vento Tira aqui O zagueirão Abriu lá do outro lado Com o cara queimada Domina Joga muito Vem batindo Rasteirinha Na cara do gol Pedir Joga para esse Rendeio É novo Escritório Para o time dos Verminoso Já chegando no finalzinho De jogo Vinte e três minutos Desse segundo Tempo Nove a um Deó Joga ali na frente Vai para a pressão Verminoso Zazin Agora vem contra o ataque Paulinho Bota a velocidade Não manda mano Cinco contra cinco Beri Tocou de lado O Neblina Perde um gol Inacreditável Tem que apanhar Com um chicote de arame Gonzalez Só na cara Um gol desse Não se perde nunca É tiro de medo Barulho Lagarta Joga ela na entrada Da área Sobe de cabeça Ali Paulinho Cinco homens Em cima do Paulinho E o zagueirão É que ganha Gonzalez O Hábito Marcou falta Ali O Fezes Falta no No kick Do mesmo time Fezes Sobe em cima Do kick Ali O Hábito Vai lá e para Nesse jogo Bola aí Para o goleirão Rua Tiago Matos Tô me ocupando ao vivo Zezinho Bate de canto Bate pra frente Wellington Diniz Lagarta Deu aquela cochilada Rebate Ali o goleirão Lagarta Sai jogando rápido Com o D.O. O time dos Verminoso Não se entrega 9 a 1 Placa do jogo Segue perdendo Quer tomar uma goleada Maior Quer entrar pra história Como o time que tomou Mais goleada Beri de cor Esse Beri Usa toda a experiência A bola vai ali na frente Enxaga doido Sobe de cabeça O goleirão Juan Se estrica todo E manda Manda pra escanteio Goleira Sai a fera Juan Gonzalez Hoje tá pegando Muito goleirão Juan Outro jogo Só foi frango Também Cristiane Gomes Jota Carlos Também Acabando ao vivo Amanda FBS É novo Esquenteu para o time dos Verminoso Afasta o perigo Joga mais uma Pra lateral Marcos Marcos Salves Eliane Medeiros Lá do Pernambuco Rodrigo Medeiros Também acompanhando ao vivo Galera passa muito Abre aqui os comentários César Alves Lucas Oliveira Também de bico da bola Explode ali na cara Do Ivan do guarda Também de carrinho na perna Tudo isso aqui você vê Não tá valendo Um árbitro paralisa o jogo Falta ali para o time dos Verminoso Parabenizar os Verminoso Chegou como favorito Tá tomando 9x1 Exatamente Parabéns pela Bela campanha E bola no primeiro Pau Tira Jacaré Chaga doido Tenta a bicicletada Berim na cara do gol A bola vai sobrando aqui Nos braços do goleirão Lagarta aqui Tem pra se jogar Lá na frente Sobe Paulinha faz o perigo Lagarta de novo Berim chega no carrinho Lagarta Gira pro lado Gira pro outro Mirão roubando Lagarta Tudo isso aí tá valendo Chega Lagarta no carrinho Pedinho Tá sem goleira Aqui o time dos Verminoso Vem batida cruzada Lenhado dos pastel de vento Tocou Jacaré Chega Drew Toma ele de chute ali na perna Outro chute na perna Joga ali na frente Não tem o domínio ali Chega doido Mirão passa no meio ali Do Fezes Neblina Tenta o toque Chega Deó Evando Guar O árbitro Levando o relógio Finaliza o jogo 9x1 É o plagado do jogo Aqui na semifinal O time do Real Matismo O time favorito ao título Chega na grande final E quem passar amanhã Vai pegar a pedreira Gonzalez Pedreira Sempre foi dito Que era o favorito E chegou na final Amanhã tem um grande Semifinal também Amanhã o time do Gonzalez Galera aí Quem quiser acompanhar O time da lenda Do maior atleta do planeta Amanhã tem PSI Contra falência 5 horas ao vivo Aqui no Instagram Beleza? Quem quiser acompanhar Fique de olho aí Na Copa Inimigos da Bola O maior campeonato De futebol Amador do planeta Só na tela da TV Sem Futuro Só agradecer essa galera aí Que acompanhou ao vivo Aqui no Instagram Fim de jogo Real Matismo Na grande final Semana que vem Galera Amanhã tem a outra semifinal Clássico pesado Amanhã Valeu galera Valeu Valeu Aqui do YouTube Beleza? Valeu galera do YouTube TV Sem Futuro Onde o futuro é morte Até nunca